Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, está no ar o Boletim TV Universo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, informou por meio da assessoria de imprensa da corte que testou positivo para o novo coronavírus. Segundo a assessoria, até o momento, o ministro não apresenta sintomas e manterá normalmente as atividades profissionais isolado em sua residência em São Paulo. Alexandre de Moraes está sendo acompanhado pelo médico infectologista Davi Uipi. Além dele, outros ministros do STF também contraíram a doença nos últimos meses, como, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, Dias Toffoli e o atual presidente da corte, Luiz Fux. E ficou determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a retomada dos testes com a vacina Coronavac, produzida por meio de uma parceria entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan. Na última segunda-feira, a agência reguladora havia determinado a suspensão dos testes após o órgão paulista registrar a morte de um paciente de 33 anos. Depois de relatar o evento adverso grave, o Instituto alegou que o óbito não teve relação com o novo coronavírus. O governo de São Paulo informou que o voluntário morreu após ter cometido o suicídio. A suspensão dos testes com a vacina Coronavac pela Anvisa chegou a pegar de surpresa o governo de São Paulo. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta quinta-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 28 graus e à mínima de 22. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 29 e à mínima de 21 graus. Itaboraí tem previsão máxima de 28 graus e à mínima de 20. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 30 graus e à mínima de 20 graus. E o Boletim TV Universo fica por aqui. Você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais. Pode também acessar o nosso Instagram e o nosso Twitter pelo arroba TV Universo 32. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho